Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim Hoje eu quero, você sabe que eu gosto assim Oh, 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 oh Vem, vem, dei meu tiro certo em você, vem, deixa que eu faça acontecer, vem Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão, não, mas eu vou ficar na tua mão E se você quiser não pode vacilar, demora, e pra te dominar Vira tua cabeça, eu vou continuar te provocando E pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim Hoje eu quero, você sabe que eu gosto assim Não amarte com vontade, cheia e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim